Olá rapaziada titio de volta para mais um vídeo hoje estamos aqui com a máquina Colomac LCA12 problema dela ela faz a lavagem porém no final na hora de centrifugar ela tá embolando a roupa tá bom mostrar para vocês a causa o motivo disso ocorrer pessoal esse aqui é o defeito no termo atuador tá esse aqui é que faz o acoplamento do do cesto com o batedor tá ele recebe energia da placa esse biquinho dele vem para frente e faz o acoplamento para girar junto o cesto e o batedor quando isso aqui estraga é o batedor gira sozinho e o cesto fica parado então a roupa ela embola devido a alta velocidade com que o batedor vai girar enquanto o cesto tá parado então na hora da centrifugação essa pecinha esse biquinho vai para frente faz o acoplamento do cesto com o batedor e os dois giram em alta velocidade e quando essa peça estraga não há o acoplamento então vou mostrar lá embaixo da máquina para você ver onde ela fica para encontrar essa peça você deita sua máquina num tapete para que ela não arranhe é esvaziou a máquina coloca ela num tapete e deita ela então aqui ó por baixo você vai ter que tirar essa carenagem aqui um parafuso aqui e outro aqui embaixo tá bom vamos tirar ela para ver o que tem aqui embaixo tirou o plástico ao lado dessa polia azul tá ele aqui ó o atuador tá bom então o que que acontece se eu receber energia lá da placa ele vai acionar o pininho esse pininho segura aqui para mim esse pininho vai subir isso aqui ó vai empurrar lá para cima e vai fazer o acoplamento aqui ó ó vai fazer isso aqui ó essa peça vai fazer esse movimento para acoplar o sexto tá então sexto vai virar junto com o batedor pois ele vai acoplar acoplar com essa engrenagem aqui ó mostrar para vocês aqui ó e isso aqui é o acoplamento então aquele pininho que eu mostrei para vocês lá ó e vai atuar naquela peça branca empurrar ela para cima faz acoplamento quando terminar a centrifugação ele para de receber energia por esse fio azul e preto e ela volta ela vai fazer isso vai recolher ó vai recolher para desengatar o sexto do batedor tá bom então como vamos testar essa peça vamos dar uma olhada lá na mesa para tirar muito simples vai desencaixar os fios e abrir essas travinhas aqui esses dentinhos aqui ó e ela vai subir vai desencaixar então abriu ela aqui ó e abriu ela aqui botou uma chave fenda bem fininha ó para fazer esse movimento ó aqui atrás cuidado para não quebrar tá ó faz um movimento ela vai desencaixar desencaixar ela para testar ela você precisa desse chicote aqui ó tá então vai encaixar ela não tem polaridade e vou ligar aqui na tomada ligou na tomada você espera aí cerca de um minuto um minuto e meio para ver se ele vai atuar ele tem que abrir esse pininho aqui ó tá ele vai aquecer durante cerca de um minuto um minuto um minuto e meio depois de aquecer ele tem que empurrar esse pininho para frente esperou esse tempo não atuou é porque ele não tá funcionando se precisa trocar essa peça e como não funcionou a gente vai pegar a chavezinha bem fina e vai levantar essas travas dele aqui ó e aí tem uma trava aqui outra aqui ó e mais duas travinhas aqui desse lado ó e uma aqui e uma aqui então a gente precisa de um prego bem fininho para gente suspender sem quebrar trava vou pegar um preguinho aqui fininho quatro preguinho para gente tentar desmontar esse aqui sem quebrar trava dele para que a gente consiga então vou botar o primeiro ó suspendeu tá vendo vou botar o segundo suspendeu também já tá da altura de sair e agora nós vamos para o outro lado ó mesma coisa o preguinho caiu daqui saiu da posição bota ele de volta bota ele de volta aqui também suspendendo a trava e evita fazer com a chave de fenda para você não quebrar isso aqui tá muito cuidado com os olhos porque a mola ela é muito forte ela vai sair de uma vez tá bom então se tiver de óculos agora a quarta trava ó todas as travas suspensas agora a gente vem com a chavezinha fininha para tentar desencaixar ele ó já tá desencaixando ó tá desencaixando aqui e aqui e agora tem que ter muito cuidado com a mola que ela vai tentar sair de uma vez ó observe a mola aqui ela tem muita pressão então ó segurei tá vendo então por que que ele não tá funcionando pessoal ó o tanto de ferrugem aqui dentro ó tá vendo como é que é então esse ferrugem é que tá fazendo o contato falhar ó tem um contatozinho aqui ó então esse ferro encosta desse lado e esse outro encosta desse lado então vamos tirar e vamos limpar esse ferrugem tira com muito carinho ó ó ó ó o tanto de ferrugem ó então isso aqui é que faz ele falhar então vou limpo jogar um limpa contato vou lixar e vamos montar novamente uma lixa se tiver uma lixa bem fina vai passar devagar tá ó ó bem devagarzinho essa lixa minha aqui é muito grossa por isso que eu tô passando bem lentamente pra limpar ó do outro lado a mesma coisa o lagazinho ó o tanto de ferrugem que tá saindo já começou a brilhar pessoal lixar mais um pouquinho do outro lado muito cuidado com essa pastilha não desencaixar tá e vou dar uma lixada final com bombril bombril seco deia deia also backups e ó site que Olha a diferença. Tirei todo o ferrujo de um lado. Tirar do outro. Então, esse ferrujo, pessoal, que impede que aquelas duas perninhas lá façam o contato. Então, agora com a chavinha bem fininha, eu vou lixar lá, ó. Até tirar essa oxidação daqui, ó. Do outro lado. Caso você quebre as travinhas, é só colar ou botar uma presilhazinha. Que ele vai segurar naqueles encaixes que estão lá na máquina, tá? Vamos jogar aqui o limpo contato. O preço dessa peça gira em torno aqui de 50 reais, tá? Se for comprar pela internet, tem um problema aí do frete. Dependendo da sua região, o frete é grátis ou o preço dobra. Botou no papel, dá uma nova lixadinha depois do produto agir por um tempo. Aqui é onde encaixa aquela pastilha, tá? 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 Pronto, pessoal. Feita a limpeza. É só montar novamente, tá? Dificuldade na montagem é apenas pôr a mola de volta. Como é que funciona isso aqui, ó? Essa mola, ela vai aqui assim, ó. Você vai ter que apertar ela. Com essa parte grossa, ela fica pra dentro. Então, você vai ter que apertar ela com alicate, ó. Encaixar ela lá assim. Tá aí, ó. Vai ter que segurar ela aqui. Encaixar a pastilha. Retirei o excesso de ferrugem. Onde vai o contato. E dei mais uma lixadinha aqui em cima, ó. Joguei o produto. Onde ferrugem. E agora a gente vai montar aqui, ó. Primeira coisa. Volta essa pecinha pro lugar. Encaixa aqui atrás, tá? Ó, ela topa aqui atrás. Porque ela é que vai aguentar a pressão da mola aqui, ó. Então, essa pecinha aqui vai no biquinho dela, ó. E a mola vem aqui, ó. Agora a gente vai ter que pressionar a mola. Pra ela ir lá pra cava. Pra ela ir lá pra cava dela, ó. É um pouquinho chato. É a parte mais chata aqui do... Do trem, viu? Encaixou. Quase encaixando no lugar. Pronto. Encaixou lá. Segura bem. Vem lá. Ó o movimento da mola, ó. Agora vem a parte de cima. Ó o movimento da mola. Encaixadinho, pessoal. Baixou a trava. Baixou também. Depois de encaixado, vamos botar na energia. Esperar dois minutos aí. Pra ver a atuação do bico dele, tá? Vou dar uma pausazinha. E quando ele tiver já atuado, eu mostro pra vocês como ficou essa pontinha aqui, ó. Eu vou botar bem aqui. Que é a ponta do alicate. Pra você ver aí a diferença que vai ficar quando ele atuar. Então, ele tá bem longe. Vou dar uma pausa. Quando ele atuar pro completo, ele vai demorar mais ou menos dois minutos. Ele aquece e empurra esse pininho. Que ele faz o acoplamento, tá? Observe o tanto que ele já avançou, ó. E ele vai abrindo devagarzinho, com muita força. Pra que consiga atuar e acoplar a máquina. Acho que já chegou no seu limite. Mas olha a distância agora, ó. Olha o tamanho do bico. Agora eu vou desligar da tomada. Ele vai esfriar. E vai recolher o bico novamente. E aí, como ele demora pra erguer o bico. Ele demora também pra esfriar. E recolher. Por isso que o nome é termoacoplador. Tá bom? Diferente das outras máquinas. Que o acoplador, ele recebe a energia. E já atua. Então, uma vez que montou. Já observe que é... Quebramos apenas uma trava na hora de fazer a pressão com a mola. Mas, com essas três travas intactas aqui. Ele já consegue segurar. Além disso. Lá onde ela fica presa. O próprio suporte que prende ela, ele trava todos os cantos dela, tá bom? Então, não precisa se preocupar em colocar muita cola. Se quiser dar uns pinguinhos, até vale, tá? Mas, o prendedor dela lá vai segurar muito bem. Ela não vai desencaixar. Então, vamos pôr ela de volta na máquina. Aqui na máquina, você observa que tem duas orelhinhas aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Dois encaixes dessas orelhinhas dela. Aqui uma orelha, aqui a outra. Tá? Então, a gente vai encaixar aqui a orelhinha dela lá no chanfrado. A orelha de baixo e a orelha de cima, tá? Porque, senão, ela não entra. Ó. Ficou certo? Ela trava em todos os cantos. Olha, ó. Então, não tem perigo naquela mola soltar. Então, ali na frente, é o biquinho do atuador. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Quando ele aquecer e empurrar, faz o acoplamento, tá bom? Agora, é só ligar os fios. Fio azul e preto. Não tem ordem, correto, tá? Montar a carenagem e fazer o teste. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.